Olá amigos que acompanham o Sobralense, boa tarde, são 17 horas e 20 minutos, 17 horas e 20 minutos, direto do Bar do Lulu, já estou aqui com o Mário Mil da mídia, grande Mário Mil, equipe aqui da TV Jangadeira também marcando presença, Nilson Fagata já tá por ali, eu achava que o Nilson Fagata ia impressionar com a beleza dessa gente aí, eu sou produtor, maquiador, maquiador, destruidor de beleza, qualquer coisa, olha só aqui o que ele fez com a Bebel, olha só, um dos participantes, deixa eu subir a cama, Bebel, não é assim meu cabelo não, Bebel, olha aí, um do participante do concurso, de gente feia aqui do Bar do Lulu, Bebel, estou vendo aqui, Bebel, o candidato mais forte é tu, Bebel, a premiação, Bebel, já sabe o que vai fazer se tu tirar em primeiro colocado, Bebel. Vou investir em casa, vai investir em casa, já sabe o valor, Bebel, quanto é, Bebel? Está dizendo, é sério? Alô, você é lindo, eu vou aparecer o palco, é, simbora, quem foi que fez aí a produção, Bebel? Gostoso lá aí, ó, ele é lindo, ele, olha aí, merece um beijo, ganhou, ganhou, Nilson Fagata, Bebel, hein, a Bebel aí, que é uma das candidatas aqui do concurso, gente feia, que está acontecendo, vai começar daqui a pouco, no Bar do Lulu, e a produtora, produção toda, foi aqui, ó, olha aí, Bebel famosa, hein? Deixa eu virar a câmera, para ficar melhor, nós estamos nos bastidores, vamos virar. Isso, esse pessoal vai de um desvagado, agora cê tem tudo para ganhar, vamos lá que eu vou te levar para o palco, vem, vem Bebel. Oi, tá bom envolvido, e aqui tem mais participantes, olha aí, Faldomiro, Faldomiro, é cantor, compositor, vai concorrer também, o candidato está de rendimento, hein? É, Faldomiro Barbosa, é esse mesmo? Faldomiro, mas também tem uma utilidade, hein, Faldomiro? Segunda venda. Esse é o primeiro candidato, aqui na lista, primeiro candidato, está representando qual bairro aí? O Quetia Mentecâmica, hein, Quetia Mentecâmica, qual é o teu bairro? Santa Casa. Santa Casa, tá certo, aqui é o terceiro, escrito é o Ivanildo, de onde é o Ivanildo? Sou no mar alto do Cristo. Bairro alto do Cristo. Eu quero ganhar. Certo, e agradeço muito pelo Sobral, o Sobralense, é isso aí, Pai Santa Casa, bairro alto do Cristo, Bebel, é lá do Parque Santo Antônio, tem mais um, vai participar também? A Palma Bichense de Enrolado, é lá do bairro? Nova Caixara. É do Nova Caixara, muito bem, é o participante número 5, é isso aí, participante número 5, já está por aqui, é lá do Caixara. Cadê o Vivi? O Vivi também vai participar normalmente, né? Vamos acompanhar aí, portanto, estamos acompanhando o concurso de gente feia. Deixa eu pegar aqui, como é que está? A versão, Péu, por favor, compartilha o local com o Amarillo, precisa falar com você, ok? A Bebel está animada, olha aí, já se preparando aqui a Bebel, a Bebel já está na produção. É isso aí, Bebel, está bonita, Bebel. Os jurados já estão todos prontos, todos preparados. Para começar, portanto, aqui o evento. Várias pessoas já conferindo aqui. Vivi de Caprio, por favor, venha para o palco. Vivi de Caprio, vamos aqui pegar o Vivi, o Vivi, olha como é que está o Vivi agora. Olha só como é que está o Vivi. O Vivi de Caprio, que já está, portanto, ali na produção, é isso aí. Ô, meu amigo, Jota Filho, o Vivi de Caprio vai participar desse ano novamente? Vai, vai, não existe reeleição para o prefeito, deputado. Ele é candidato e pode ser um dos campeões, que eu estou vendo aqui. Vamos descer aqui, portanto, vamos pegar o participante. Sou o campeão do ano passado, Vivi de Caprio. Vamos pegar aqui o Vivi de Caprio. O homem já está bonito, olha aí. Preparado para a vitória. Esse é o Vivi de Caprio. É o atual campeão aí do candidato Gente Feia. E o visto é elegante, viu? Olha aí. Está se preparando ali, portanto, para participar aí mais um ano do concurso Gente Feia. Aqui direto do Badululu. Você vai acompanhando tudo. Felizmente, o maior portal de notícias de Sobral. O Sobralense. Você gosta de chupar um pirulitozinho, não gosta, meu filho? Não é bom, não é não? Eu estou vendo aqui que você gravou se chupando, não é? Aí está certo. Como é o mundo do pirulito, Mariano? Ela só quer saber. É de chupar um pirulito, chupar um pirulito, chupar um pirulito. Não é só bem, é de chupar um pirulito. Leitões, leitões. Não é o leitões, você manda aí. Ou um povo bonito. Vai participar, estou perdendo aqui, Maria Bonita. Você vai participar do concurso. Não aceitaram por causa da minha beleza, que eu tenho demais. Foi, não aceitaram não. Mas aceitaram outras pessoas aí e não aceitaram eu. Não sei porquê, né? Para você que acompanha o Sobralense, nós estamos ao vivo, direto do Mato Mulou. Participando aí do concurso, gente feia. Daqui a pouco vai começar. Ok? Vamos mandar participar de ABBL, aí que você acompanha as margens. Lá do bairro, Parque Santo Otônio. ABBL que já está pronta. Já está pronta, portanto, é uma parte de barra. E você vai acompanhar agora aqui. Mais desde o maior portal de notícias. E o Sobralense da região norte do estado do Ceará. Meu amigo, aqui nós vem com a fé, viu? Daqui a pouco vai começar, hein? Subir aqui, vamos ver como é que está. Pessoal marcando presença no concurso, gente feia, no ano de 2019. E o Sobralense transmitindo tudo para você. Bebel! Mas você é demais, hein, Bebel? Mas Bebel hoje está quitado. É isso aí. O Sobralense ao vivo, já muitas pessoas marcando presença. A gente não tocou só, gente feia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Vivi é o atual campeão de 2018 Vai participar 2019 também, Vivi? Também Eu já estou aqui Olha aí, já está no ponto A Cubi campeonato Quem foi que deu a ideia da fantasia, Vivi? A ideia foi ele, Naté Que pesado do Vivi de carro Vai comigo campeonato O Vivi que veio diferente Está com a gravata aqui Está certo, a sunga Quem está patrocinando a sunga, Vivi? Quem está patrocinando a sunga? Qual é? Esse É o Vivi de capo Sapato social Minha na canela As coxas grossas, Vivi Esse é o Vivi de carro Principalmente aí com o Valdomiro Dois candidatos fortes Dois candidatos fortes Poderiam a foto preparada Para participar votando Dois candidatos fortes Dois candidatos fortes Aí você governa, assim, com o Salta Leste O BB de Cabo, o candidato de São Paulo, que vai participar lotando mais de uma vez. A gente veio aqui no Bar do Novo, são dois candidatos mortos. Já estão prontos, já estão preparados para participar do concurso de gente feia. É pro rio campeonato. É isso aí. O torcedor do BB é grande aqui no Bar do Novo. De a forma vai pegar o torcedor dos candidatos. Esse aqui é o cruz da Maria Fila. Três candidatos mortos já. Olha aí. Três candidatos já. Força total dançando. Aqui no concurso de gente feia. Nós estamos com a Maria Fila, com toda a imprensa, mostrando aqui os candidatos do concurso de gente feia. Vai, Bebê. Arrocha, Bebê. Arrocha, Bebê. Direto do Bar do Novo em Sobral. É um concurso de gente feia. É isso aí. Vai lá, Bebê. Vai, Bebê. Vamos lá, Bebê. É isso aí. É isso aí. A prausas para o Vivi de Capri e Babel. Não é coisa de momento, raiva passageira. Quando a vida passa, fez brincadeira. O amor deixa amada. É isso aí. E não dá pra apagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração da mão Desejo pegando o fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro a palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava Eu ia de novo E de uma coisa fica incerta amor A planta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fica incerta amor A planta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar Portanto tivemos aí o Bivin de Cárdenas e a Bebel A partir de agora no segundo campeonato De gente feia Eles vão descer no palco Pra que possamos apresentar os cinco candidatos Desse concurso maravilhoso Agradecer a toda a imprensa A palavra escrita ao público aqui presente Agradecer a equipe da Devasa Da Cachaça Caranguejo O Tonto Alack Show O Leti Patel O Hotel das Estrelas Em Sobral Estrela Patel O Hotel em Fama de Paraíso O Pinheiro Super Mercado Vereador Júlio Malreira Vereador Joaquim Feijão São Carlos Patel Sobral Nete Jorval Urcho Blog Sobralense TV Jangadeiro de Sobral Revista Alternativa Princesa FM de Sobral Estação da Moda Feminina Temos muitos amigos aqui Muito obrigado pela presença O José Nilo da Cachaça Carangueja Turma do Eula Barreto J.N. Gesso R.R. Locações Prefeitura Municipal de Sobral Promoshow Vereador Paulão Pilares Olha aqui Olha aqui o repórter Viana Farias O repórter de mão cheia Marcando presença Viana a sua expectativa Para esse grande evento Eu acho que vai ser uma festa Eu acho que vai ser uma festa belíssima Toda a Sobral vai esperar Para essa festa Porque essa festa É ótima É isso aí Grande Viana Juntamente com o Bedel Vamos lá Juntamente com o Vanil Linhares Aponte Quarto Quinto candidato Quarto candidato Vividi Caprio Quinto Carlos Alberto Vamos acompanhar agora Portanto Já põe ele para frente Valdemiro O 01 Valdemiro O 01 O 03 O Vanil Linhares Aponte 02 Bedel Aplausos O Carlos Alberto E o Vividi Caprio Sumiu Cadê o Vividi Aqui Bora lá Vividi Caprio Portanto Vividi Caprio Também concorre A reeleição Tá certo Serão cinco candidatos Que serão analisados Pelos jurados Que estão aqui Pelo Amarildo Pelo Amarcia Cunha Pelas meninas Na estação da moda Pelo Expedito Ponte Miguelzão O Amarildo A Márcia Cunha O Álvaro do Assis Auto Center São os jurados As meninas Na estação da moda Portanto Os candidatos Estão aí No palco Para que O público Possam Aplausos Para os nossos Candidatos Aplausos Para os nossos Candidatos O segundo Campeonato De Gente Feia Agradecer ao Leandro Também da L Albuquerque Locações Muito obrigado Valdemiro Lando Pela Presença Vai um por um Pronto Valdemiro fica aqui Valdemiro fica aqui Portanto Teremos aí O primeiro candidato Ele gosta de cantar O nome dele é Valdemiro Barbosa Aplausos Para o candidato Número 1 Zero Valdemiro faz aí Suas poses Musculoso Forte O Caba Vai ganhar ou não vai? Aplausos Para o Valdemiro Mostra os músculos Aí pro público Aplausos Para o candidato Número Valdemiro Barbosa Valdemiro Barbosa Valdemiro Barbosa Valdemiro Barbosa Se apresentou No concurso Bebel Olha Bebel Vem Bebel Bebel Comidado no número 2 Bebel Francisco Ricardo Januário Bebel Aplausos para Bebel Aplausos para Bebel Os jurados cumprimentam a Bebel A segunda candidata, a segunda para se apresentar O campeonato de gente feia E a Bebel Cumprimentando os jurados Terceiro candidato Ivanildo Linhares da Ponte Aplausos para Ivanildo Ivanildo Linhares da Ponte Aplausos para Ivanildo Também aqui com a gente na rádio do Guilherme Vai te sobrar o 100,3 Valeu Viano, abraço a você meu amigo Terceiro candidato E de volta ao palco Ele foi campeão no primeiro campeonato de gente feia Aqui no Badolulu De volta Aplausos para o Evilásio dos Santos O famoso Vivi DiCaprio Quem gostou do Vivi aplaude O quarto candidato E o último se apresentando Vivi DiCaprio Aplausos para o Vivi DiCaprio Está concorrendo aí Pela segunda vez sem campeão No primeiro campeonato Temos agora sabe quem O quinto e último candidato É o Carlos Alberto Mais um Mais um depois Carlos Alberto É o quinto candidato Do concurso A premiação Primeiro lugar R$ 700 Segundo R$ 400 Terceiro R$ 200 Finto candidato E o último a se apresentar No segundo campeonato O Atlântico É um candidato surpresa Vai falar do Lias? Portanto gente Muito obrigado Iremos daqui a pouquinho Para o resultado De quem vai ser o campeão Primeiro, segundo e terceiro Colocado daqui a pouquinho Teremos a classificação E premiação Com os papéis Que estão aqui Muito obrigado Aos jurados O Viano é repórter Vamos daqui a pouquinho Dar o resultado E teremos muito pagode Logo após o concurso Tá bom? A hora do pagode Vai tocar daqui a pouquinho Os candidatos Voltam ao palco Vebel Volta aqui Vebel Não pediram aí O Vebel ficou nervoso Márcio do Filipe Na segunda parte Transmissão Do nosso amigo Viana Saria Bora, bora, bora Vamos lá Os candidatos subirão De volta ao palco Para receber os aplausos Do público Hoje no Corqueiros de Sobral Vem ao Zé Ascantor Vai ter vamo Sobozão Filipão E muito mais Hoje no Corqueiros de Sobral Para você que está comendo Sobraleste Nós estamos acompanhando Avisou que a Vebel Está no banheiro A Vebel foi no banheiro Calma aí A Vebel está se ajeitando Foi só no banheiro Rapidinho Já ela está de volta Vamos aplaudir os candidatos Aqui a boquinha A Vebel já está voltando Olha ali Hoje no Corqueiros Clube Vai ter a Loba Vai ter vamo Sobozão E Filipão A Vebel foi só ali O banheiro Está certo Trocar a calcinha Já já ela volta A Vebel está trocando Aqui os jurados Já estão votando Ela foi urina As notas Aulas de Viana Viana Farias Resultado aí E a praça Viana Ela foi urinar Rapidamente De volta a Vebel Nilson Fagata Muito obrigado O blog O São Palenço Iglesias O Torres A Veveja Hadeiro Revista Alternativa Rádio Tupinambá Rádio Tupinambá Rádio Tupinambá A Vebel está de volta Fora 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 O Viana Farias Vai levar aí A Vebel Para apresentar Para o público Eita rapaz O Viana Cumprimentou A Vebel E o Viana Está fazendo a cobertura Talvez a Rádio Tupinambá Sem no Van 3 Portanto Nós iremos agora A premiação Vamos jurar Só que é do que o resultado Agradeceram ao Alvaro As meninas da estação Da Mora Feminina Márcia Cunha O Miguelzão O Leandro Está com agência Aqui na L Albuquerque Locações O Amarildo O Expedito Pontes Já voltei Os jurados Já vão portanto A idade Portanto Daqui a pouco A premiação Com o troféu E A premiação Será entrega A os mais candidatos campeões Através da produção Do evento Do Júlio Do Júlio Do Júlio É o concurso A gente vê Direto do Bar do Lulú No centro Daqui a voltei O premiação Daqui a voltei Os classificados Eu amei demais Ninguém desfaz É só paixão É só paixão É só paixão É só paixão Eu gostei demais O que me faz É só paixão Eu recono É só paixão Seja! 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 Tchurururu, sem o teu amor Tchurururu, tudo é tristeza Tudo já passou, tudo já passou Oi, Carl, tchurururu, sem o teu amor Tchurururu, sem o teu amor Tchurururu, sem o teu amor Arrocha, hein, baby? Só tem hoje, viu? Eu amei demais Quem bem me faz Essa paixão Eu gostei demais Quem bem me faz Essa ilusão Eu recordo muito Aquele tempo Me lembro Quanto bem Você me quis Eu dei ilusão Ultimamente E a saudade Ficou Era feliz A música No ar O rádio Não parava de tocar Nós dois E o ar Agora Só me resta É recordar Oi, Carol Tchurururu, sem o teu amor Tchurururu, tudo é tristeza Essa daqui é o Didi, ó Oi, Carol Tchurururu, sem o teu amor Tchurururu, tudo é tristeza Tudo já passou Oi, Carol Tchurururu, sem o teu amor Tchurururu, tudo é tristeza Tudo já passou A Bebel falando pro Vivi, ó Tchurururu, sem o teu amor Tchurururu, tudo é tristeza Tudo já passou Tchurururu, sem o teu amor Tchurururu, sem o teu amor Tchurururu, sem o meu amor Música Foi justo, eu acho que o público vai gostar Muito obrigado pela seriedade e do trabalho de vocês Somamos os pontos e realmente Estamos vendo os candidatos que se passaram aqui pelo palco E iremos premiar, portanto Portanto, iremos chamar o quinto colocado Para o palco, para que possam receber os aplausos O quinto lugar ficou para o Carlos Alberto Carlos Alberto, muito obrigado pela sua participação, tá bom? O Tonto Alec Show está aqui Me dando a gratificação, tá certo? O quinto lugar está aqui para você, tá bom? Portanto, o Tonto Alec Show O quinto lugar, tá bom? Para apresentar o Tonto Alec Muito obrigado a Metalúrgica Santo Antônio também Muito obrigado ao Zé Dragito Quinto colocado Ganhou, portanto, 50 reais Tá valendo Agora no quarto, né Viano? O que tirou o quarto lugar foi o Ivanildo Liales da Ponte Ivanildo tirou, ficou em quarto lugar Muito obrigado pela sua participação Pegar com o Juninho, tá bom? Da Metalúrgica Santo Antônio Deu um presente aí da Metalúrgica Santo Antônio Para o quarto colocado O Juninho entrega aqui ao nosso amigo, tá bom? E o terceiro candidato campeão Do concurso de gente feia Ficou para o Valdemiro Barbosa Vai levar 200 reais a sede Da produção do Juninho Daqui a pouquinho, tá bom, Valdemiro? Valdemiro Barbosa, terceiro colocado Campeão aí, parabéns Aplausos para o terceiro colocado Vai receber o troféu aí das mãos Do nosso amigo da loja Vamos chamar o Vivi de Campo e ao Bebel Para saber quem foi campeão Vamos lá, vamos lá Vivi, Bebel Vamos, quem acha que o Vivi ganhou na porta-mão? Quem acha que o campeão foi o Vivi na porta-mão? Quem acha que a Bebel ganhou na porta-mão? Bebel ou Vivi? Bebel, 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 Bebel Bebel, Bebel, Bebel Quem ganhou, Vivi ou Bebel? Vivi ou Bebel? Vocês querem saber o resultado? Em Moro de Devarça, Cachaça, Caranguejo Estilos Motel, Motel em forma de paraíso Motivo Hotel, Motel das Estrelas Um abraço ao Beto Ovilho Total Like Show, Metalúdica Santo Antônio Estação da Moda, Princesa FM de Sobral Revista Alternativa, Blog Sobralense Bebel, Jangadeio, Nilson Fagata Muito obrigado a toda a imprensa Viana Saria está por aqui Na Rádio Tupinandá E quem vai levar 400 reais O segundo colocado no concurso É o Evilage do Santos Segundo lugar E a Que ganhou o concurso foi o Francisco Ricardo Bebel Bebel é a campeão do concurso de Gente Feia do Bagão Parabéns Muito obrigado ao público presente Empresário da Bebel, Viana Faria A Bebel é a campeã do concurso de Gente Feia O Evilage ficou em segundo lugar Parabéns, Vivi Vai ter premiação para você também Para o Valdemiro Barbosa Portanto a Bebel faz a festa No meio do público Juntamente com a imprensa Tirou o primeiro lugar E a Vilagem do Santos Passou o título para a Bebel Emocionado a Bebel Está nos braços o Fagata Na TV Jogadeiro Com toda a equipe também A imprensa falada e escrita Bebel, campeão do concurso de Gente Feia 2019 O Viana Faria O Viana Faria é empresário da Bebel Portanto o Viana já abraça a sua candidata Foi a campeã Vereador Chico Joia Muito obrigado pela presença Beleza Chico Joia Abraça os vereadores aqui presentes Muito obrigado Vereador Paulão da provostão Júlio Malreiro Vereador Joaquim Feijão Bebel está emocionada Campeão do concurso Eu passei no final Queremos agradecer os jurados aqui Muito obrigado a Maurinho A Maurinho, o Álvaro, o Expedito Contes, o Miguelzão A Márcia Cunha, as meninas da Estação da Bona Muito obrigado a vocês A meninação Aí o Viana é o empresário da Bebel Viana Sarias Da Rádio Tupinabá 100.3 Rute Gráfica Um abraço ao Letinho ao Tiago.